Olá, meu anjo, minha vida, meu tudo. Fala aí, meu brother, bom camarada. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Cine13. Sou o Ivan Souza, eu sou o Chefe do Cine13. E depois vamos embora. A nossa crítica, a nossa review sobre La Casa de Papel, parte 5, volume 1. E aí, gente, o que a gente achou aí dessa quinta temporada aí? O que dizer pra vocês aí? Gente, a expectativa tava nas alturas, pra conferir aí. Eu vou ser sincero, nem conferir o trailer, porque eu queria ver realmente tudo ali novo ali. Pra conferir essa série aí, né? Já em clima de despedida. Mas, gente do céu, o que eu vou dizer pra vocês? Vai ter spoiler. Spoiler curtinho, tá, gente? Eu vou avisando que vai ter um spoilerzinho. Mas, gente, o que dizer pra vocês? É muito difícil, né? Uma série se manter numa constância grande, né? Uma constância ali de crescimento. E essa que consegue, gente. Da primeira temporada até essa quinta aqui, volume 1, né? Tá muito bom, gente. A gente entrou, sim, pro nosso hall aqui, pro nosso best day of the best, com nota 10, gente. Não poderia ser menos. Temos algumas cenas ali que eu não concordei um pouco, mas tá dentro do contexto do que a série vem apresentando, da primeira temporada até esta agora. Então, não foge nada. Gente falando de spoiler, infelizmente, vou dar um pequeno spoiler, não muito grande aqui. Mas foi uma grande surpresa pra mim. Nós temos mais uma morte inesperada de um personagem. Infelizmente. Eu acho que nós tínhamos várias teorias aí, quando a série estourou, né? Sobre alguns personagens. Aí eu acho que pode ser isso. Acho que esse personagem pode ser isso aqui. Acho que a série como um todo é isso. E essa morte aí, gente, surpreendeu muita gente. Porque, olha, eu não esperava. Acho que ninguém esperava ali que acontecesse essa morte desse personagem aqui. E foi surpreendente. Falando nisso, foi uma boa morte. Gostei, sim. Achei que poderia ter uma saída ali antes de tudo. Fiquei nessa expectativa, né? Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Mas, gente, fazer o quê, né? Eu acredito que, quando a gente assiste um filme, uma série, o que você quer é se surpreender com o que você quer estar assistindo, né? Ver uma coisa diferente, ver uma saída ali, algo em que você não esperava. E nisso, a série fez um grande acerto, na minha opinião, aqui. Muito bom aí. Gente do céu. Essa daqui, eu acredito, como disse o roteirista, os produtores, como seria aí, já caminhando para o encerramento, teria que ser tudo grande, né? Tudo maior ali. E, realmente, gente, que temporada aí dividida foi essa. Gente de todas, essa que teve mais ação, mais adrenalina, mais corre-corre. É muito tiro, é muita bala. E, gente, vai se caminhando aí para o encerramento com chave de ouro, eu acredito aí. Foi tudo muito bom nessa temporada aqui. Curtinho, há poucos episódios, mas dentro do contexto, dentro do que a gente poderia esperar de A Casa e Papel, tirando essa morte aí que foi surpreendente, não vou negar. Então, gente, aí, olha, eu acredito, não vi as críticas aí, nacionais, internacionais, em relação a este volume 1. Mas, para mim, foi excepcional, foi maravilhoso. Volto a repetir nota 10. Sem surpresas aí para a nossa inspetora, Alice Sierra. Eu não fiquei com nem... Eu já sabia ali, gente, estava muito encaminhado ali, né? Desde da parte 4 ali, estava muito encaminhado o que iria se acontecer. Quando a gente teve aquele encerramento ali da temporada anterior, já fiquei na expectativa. Falei, olha, é isso que vai acontecer com a inspetora e ponto. Foi batata, gente. Realmente foi o que aconteceu. Então, nesse requisito, não teve surpresa. Já era o esperado, esse acontecimento. E tudo está caminhando dentro do conforme. Mas, gente, o que vai acontecer aí, ali no dia 3 de dezembro, expectativas aqui nas alturas, a gente não sabe. Mas, gente, tem tudo para ser muito bom. Tem tudo para a gente voltar aqui da nota 10. Mas, a gente não sabe. Está encaminhado para isso, né, gente? Vamos ficar na expectativa aqui. E eu espero muito, como a gente assistiu várias séries aí. Temos aí Gamble of Thrones, que o final não foi bom. Então, assim, nós esperamos que essa daqui, com outras aí que nós podemos sugerir, tenha um final digno da sua série, né? O elenco ali, para quem assistiu um pouco do making of, já está em clima de despedida. Então, para você não conferir o tema do making of aí, para você dar uma olhada. Então, assim, gente, está tudo muito bom. Direção, roteiro. O elenco, bom, como a gente já está acostumado a ver as atuações e tudo mais. Temos umas cenas ali inapropriadas, eu não gostei. Né? Mas ali eles até comentam, né, no making of, romances onde não poderia acontecer. Mas, gente, está tudo bem, tudo dentro. É que a gente tem uma expectativa para uma outra coisa. Torce para o personagem, torce para alguns casais, a gente não quer que eles se desfaçam. Sem dar spoilers aqui. Né, gente? Então, assim, está tudo muito bom. Não tem reclamação. Gente, a série é um espetáculo. Eu espero muito que encerre ali com chave de ouro, né? Que realmente deixe saudade a partir do último episódio aí. E que seja maravilhoso, né, gente? Porque quem é fã só quer o melhor da série aí. Que, infelizmente, está aí chegando no seu final. Mas, gente, o que eu quis dizer para vocês, além do que eu já disse aqui, eu não sei, gente, porque eu gostei muito da série. Eu espero que dê tudo certo. Para você que está com medo, querendo não conferir, corre lá e confere. Eu acho difícil alguém já ter corrido para conferir. A série está em primeiro lugar ali na Netflix. E, gente, vai continuar durante alguns dias aí. Tá bom, gente? Eu acredito que o nosso review, nossa crítica foi isso, gente. Não vou ficar aqui, de repente, dando mais spoilers. Já deu um baita de um spoiler aí. Tá bom? Mas corre para conferir aí que essa série vai ser esse volume 1 da quinta, da quinta parte. E tá bom por demais. E só no restos aqui ficar na grande expectativa aqui para o dia 3 de dezembro. Tá bom, gente? Para a gente voltar aqui com esse encerramento aí da série e dessa temporada. Tá bom, gente? Obrigado pela companhia. Eu vou pedir para você um favorzão que, de repente, não é inscrito no nosso canal. Acabou de chegar aqui. Se inscreve no nosso canal e deixa aquele like. Ajuda muito, tá bom? Obrigado pela companhia. Quebra tudo. Até a próxima e tchau. Tchau. Tchau.